E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E mais um jogo liberado da Epic Games, bora conferir? Ah, vamos nessa! E o jogo liberado é o Move Out. Vai estar disponível apenas por 24 horas. Move Out é um simulador de mudanças absurdo e baseado em física, que traz um novo significado aos jogos cooperativos para jogar no sofá. Como técnico de organização e relação de móveis recém-qualificado, você receberá tarefas de mudança em toda a movimentada cidade de Peckmore. É isso pessoal, um jogo bacaninha para você resgatar apenas 24 horas. Então corre para aproveitar. Eu vou deixar os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro... É isso pessoal. Dê-lo.